Recuperou a bola de novo. Vem o passe. Chutão pra frente. Evangelista. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vai pro meio da área. Boa oportunidade neste escanteio. Ganhou por cima de cabeça. Olha o perigo. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Evangelista. Eduardo. Lançou pra frente. E a defesa afasta o perigo. Obrigado. Aplausos Que fase Ele nem encostou na bola E fez falta Chegou na marcação e recuperou a bola Jogou na frente pra ver o que dá A bola desviou no zagueiro e foi pra esse canteio